O grupo parlamentar do Partido Socialista avocou para plenário as suas propostas referentes a três domínios das políticas sociais, nomeadamente o aumento do abono de família, a reposição dos espaços escolares e a prorrogação do subsídio social-desemprego. Fizemos-nos por razões de imperativo social. Todos conhecemos como se agravou a pobreza em Portugal. Bom, agravaram-se as taxas de pobreza, apesar da linha de pobreza ter diminuído nos últimos anos significativamente. Mas apesar da linha de pobreza ter diminuído, a porcentagem de portuguesas e portugueses, e em particular a porcentagem de crianças que estão abaixo dessa linha de pobreza, tem vindo a crescer. Não é aceitável esse crescimento. Todos sabemos que o número de portugueses e portuguesas que têm vindo a perder as suas prestações sociais no domínio do desemprego tem vindo a aumentar e continuará a aumentar. É, pois, imperioso que a Assembleia da República dê um sinal de resposta a esses milhares de cidadãos que vêm perder as suas prestações sociais substitutivas do rendimento do trabalho. E, por outro lado, sabemos também que as famílias vivem hoje em situação, muitas famílias, em situação mais difícil em virtude do desemprego, em virtude da baixa generalizada dos salários e que, portanto, o apoio em espécie no domínio dos espaços escolares seria, será um contributo de grande importância para essas famílias. É por isso, senhoras e senhores deputados, que trazemos a plenário a evocação dessas propostas. Porque elas são propostas justas. Porque elas são propostas eficazes do ponto de vista social. Está aprovado no passado e, de certo, será aprovado no futuro que serão eficazes do ponto de vista social. E porque elas são eficazes do ponto de vista económico. São justas. São eficazes. E são propostas sérias e comportáveis no orçamento de Estado. Não há nenhuma razão, senhoras e senhores deputados, não há nenhuma razão para que os deputados, em particular os deputados da maioria, não se possam associar a estas propostas. Porque elas são justas, porque elas são eficazes e porque elas são comportáveis no âmbito do orçamento de Estado. Por isso mesmo, em nome dessas crianças, dessas famílias e desses desempregados, fazemos um novo apelo à maioria para viabilizar essas propostas, porque estaria a fazer um importante contributo para a coesão social, para o combate à pobreza, para a defesa daqueles que mais necessitam de uma palavra, de um gesto, de uma ação do Parlamento. São essas e nenhuma outra as prioridades do Partido Socialista. O Partido Socialista tem orgulho na sua história, quando foi num governo do Partido Socialista que, no âmbito de uma revisão do sistema de pensões, foram mudadas as regras no acesso às subvenções vitalícias e a outras formas de apoio e a outras formas de apoio e de prestações titulares de cargos públicos. Fizemos-lo no governo e fizemos-lo de forma justa, de forma progressiva e de forma equilibrada. É essa justiça e esse equilíbrio que foi quebrado o ano passado. Essa não é a prioridade do Partido Socialista, mas honramos a justiça e honramos aquilo que deve ser um critério do Estado de Direito, que é não atingir retroativamente as pessoas, sejam elas quais forem. Sejam elas quais forem. Não é a nossa prioridade, mas é a nossa posição, era a nossa posição. Não foi a nossa proposta, mas iríamos honrá-la. Iríamos honrá-la. Mas digo, Srs. e Srs. Deputados, não era a nossa prioridade. As nossas prioridades foram, por mim, aqui apresentadas. Vamos ver como a bancada votará essas prioridades.